Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante, um programa onde as pessoas vêm e contam as suas histórias de viagem. Hoje temos connosco o Filipe, um arqueólogo que esteve envolvido na desenfriada busca de um artefacto procurado por mais que um país que podia estar na géneros até de uma guerra. Fiquem por aí para ouvir esta história do Filipe. Olá Filipe. Olá Pedro, está bom? Então, para já, acho que és o primeiro arqueólogo que eu já conheci na minha vida. Ou seja, a primeira pessoa que viaja por trabalho e não só por viajar. Estás a querer dizer como isso que eu não viajo por trabalho, por exemplo? Sim, que a deambula só por gosto. A deambula, eu vou ganhar por aí. Talvez seja verdade. É diferente. E diga-me, conta-nos então como é que acontece uma pessoa realmente estar numa história e também iria para onde conta a tua. Bom, eu devo dizer que a arqueologia, a maior parte do tempo, não é muito entusiasmante. É muito lidar com pincéis e terra, como a maior parte das pessoas imaginam. Embora a minha função seja mais extrair artefactos e transportá-los até ao museu por onde é suposto ir ou por qualquer tipo de estudo ou de centro de estudos que vai categorizar, digamos assim. O que aconteceu é que eu estava nos Estados Unidos a dar aulas e fui contratado para ir tratar de um potencial artefacto que estaria alguns perto do deserto do Cairo. Ok. Mas contratado por um governo, uma agência privada? Foi. Bom, o que acontece é que há grupos privados de investimento histórico, digamos assim, porque não existe muito dinheiro público a ser investido em termos de qualificação de arqueologia e de peças assim. Ok. Ou seja, é uma forma de expandir as coleções que existem através de investimento privado. Ou seja, eu não te sei dizer especificamente o grupo que foi. Mas, portanto, eu sou responsável por organizar a equipa que vai extrair os artefactos e depois organizar todo o transporte até ao destino que me for indicado. O que aconteceu é que antes de ir ao Cairo, tive de ir ao Nepal, ou seja, havia uma peça que faria parte deste conjunto. Este conjunto tinha sido roubado já de Jerusalém e teria acabado no Cairo, perto do deserto. E o que aconteceu foi que uma peça que eu teria de usar como peça de controle, ou seja, para garantir que é do período histórico certo, que foi feita a maneira certa, estava no Nepal com uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado antes. Por isso eu fui ao Nepal para prever essa peça. E já no Nepal notei que, contrariamente ao que geralmente acontece, havia uma certa pressão, havia uma certa competição de outro grupo interessado no mesmo artefacto. Eu tentei comprá-lo a esta pessoa, tentei comprá-lo por 5 mil dólares, mas o facto de haver mais pessoas interessadas, queria dizer realmente que isto poderia ser uma peça importante em termos históricos, ou seja, poderia, pode ser algo que faz carreira, basicamente, faz tu elevares o nível onde tu estás. Portanto, o que aconteceu foi que esta pessoa estava a ser, bom, eles estavam a tentar pressioná-la a ela, trabalhar com eles, o que por acaso serviu os meus interesses, porque, bom, nós já nos conhecíamos. Mas por forma de coação violenta, ou simplesmente dando mais dinheiro? Bom, digamos que eles eram brutos, claro que o dinheiro é uma coisa que é muito utilizada no mundo da arqueologia, porque são coisas, são zonas de difícil acesso, ou são controlados por forças locais, percebes? Usar dinheiro para pagar o que for preciso, comprar o que for preciso, é relevante. Por isso, quando o dinheiro não estava a funcionar, eles tentaram ser mais coercivos, vá, vamos dizer. Mas lá está, serviu os meus interesses e eu consegui que ela viesse comigo. Quando chegamos ao Cairo, eu tenho uma pessoa com quem eu já trabalhei no Cairo antes, é um homem que é especialista em escavações, ou seja, é alguém que eu posso confiar para arranjar pessoas, para o trabalho pesado, para lidar com os papéis. Exatamente, alguém que, um braço direito em quem eu posso confiar para lidar com situações logísticas ou não, em zonas onde eu não pertenço. E aí, realmente, nós começamos a notar que há uma, está a haver uma certa interferência à nossa tentativa de perceber onde é que vamos escavar. Tanto que nós estávamos lá para ver, nós tínhamos trazido o artefacto do Nepal e precisávamos de um tradutor, que são línguas mortas que já não se usam, e tu traduzires mal as pistas, digamos assim, levam-te a sítios completamente derrados e não há dinheiro para esse tipo de erros. Ou seja, nós estávamos a falar com um especialista e começamos a notar que está a haver uma tentativa de boicote, portanto, ao nosso projeto. Na altura, pareceu-me, não é uma coisa que te preocupa, porque às vezes o que acontece é que alguém está-te a pregar uma rasteira para depois tu pagares para eles solucionarem. Ou seja, eles criam um problema para explorar os teus bolsos. Mas realmente era uma coisa mais agressiva. Nós chegámos a ser seguidos pelas ruas do Cairo. Houve já ameaça de violência. A sério? Não se és a temer pela tua vida, então? Não abertamente. Uma pessoa aprende a lidar com o potencial de violência quando tu estás fora da civilização, porque é isso que acontece. Tu estás em zonas que nem sequer têm água potável. Estás numa tenda durante não sei quantos meses à espera que eles consigam escavar as coisas como deve ser, sem pôr em causa a integridade da peça. E aprendes a lidar com grupos rebeldes, com tribos locais. Ou seja, estares a ver um certo risco faz parte do trabalho. Embora nesta fase eu comece a perceber que isto é uma força com dinheiro. Ou seja, existem homens armados, existem muito mais trabalhadores do que nós alguma vez poderíamos pagar. Por isso estamos a... Existe um interesse que é desmesurado para aquilo que supostamente está a acontecer. Entretanto, eu perdia. Na altura eu pensei que se calhar ela tivesse recebido uma oferta melhor por parte deles, que tivesse sido contratada. Mas depois de falar com o especialista nós percebemos que provavelmente a tradução que eles fizeram da peça do Nepal estava mal feita. E portanto, a nosso favor, eles estão a escavar numa zona errada. Ok. O facto que eu posso explorar agora. No entanto, eles não estão assim tão errados como isso. Ou seja, o que acontece é que eles estão numa câmara... No meio do deserto existem várias câmaras que estão completamente tapadas por areia. E eles estão numa câmara errada, mas a zona que eles controlam inclui o sítio que nós temos de explorar. E quando nós chegamos lá, é muita gente. Ou seja, o facto de eles terem gasto tanto dinheiro, terem contratado tanta gente faz com que seja difícil eles controlarem quem é que trabalha para eles e quem é que eles não conhecem. Portanto, chegas lá o quê? Mas caras... Exatamente. Consegues atravessar pelo meio das pessoas. Este fixer é de lá, por isso ele conhece a maior parte dos trabalhadores. Por isso nem sequer é estranho ele estar lá para a maior parte deles. E nós conseguimos ir para a zona que nós queremos explorar. Conseguimos convencer alguns deles basicamente a trabalhar para nós sem eles saberem que não é suposto eles estarem a escavar ali. E destapamos uma câmara. Claramente que já tinha sido explorada antes. Provavelmente por ladrões de artefactos, que é muito comum naquela zona. E encontramos o artefacto em si, que era uma arca com motivos de ouro. É uma coisa maciça. Ou seja, o problema agora é como é que nós levamos isto. Porque nós temos de levar a arca sem ninguém perceber. É importante isso. Ou seja, nós estamos a tentar içar algo que pesa... Bom, duas pessoas não é o suficiente para levantar aquilo. E eu estou confiado que nós conseguimos escapar com aquilo. Mas quando somos içados outra vez para cima, percebemos que não. Ou seja, fomos apanhados. E quando me levam a mim para uma tenda, eu percebo que a parceira que tinha vindo comigo do Nepal também está lá. Ok. Ou seja, eu percebo que isto é uma situação muito mais... Mas está lá a trabalhar com eles? Não, não. Está detida não por conta dela. Ou seja, eles deviam ter já escavado o suficiente para perceber que estavam no sítio errado. E no desespero devem ter achado que ela soubesse alguma coisa que ela não sabia, mas que seria aproveitoso para eles. Neste momento eu tenho de decidir o que é que vou fazer. E é importante perceber que isto são... Na história aqui parece rápido, mas isto são meses e meses de trabalho. É muito dinheiro investido. E há muito dinheiro que tenho de ser eu a pôr à frente porque no orçamento ninguém contabiliza o dinheiro suficiente para tu subornares uma autarquia para conseguires entrar numa zona protegida, por exemplo. Ou seja, eu tenho ali alguma coisa a perder e alguma coisa na história que te puxa. Tu estás a lidar com revelações que mais ninguém ainda fez. Estás a perceber? Tens a hipótese de tocar na história literalmente. E eu sei que eles vão meter esse artefacto numa carrinha e vão transportá-la de barco para algures. E eu não sei se é um surto de... Quase de mania, vá, digamos assim, de necessidade. Mas eu peço ao fixer para tratar da papelada e para tentar arranjar a maneira de nós termos alguém do nosso lado no Porto para tentar, bom, digamos, recuperar aquilo que nos foi levado porque, claramente, aquilo é algo ilegal. Ou seja, não há nenhum representante do governo egípcio na escavação. Ou seja, claramente estamos numa corrida por algo que é muito mais do que aquilo que eu acharia antes. Eu consegui... Conseguimos... Eles deixaram-nos ir. Ou seja, não nos iam matar ali porque já tinham o que queriam. Mas nós conseguimos chegar ao Porto, ao barco. E conseguimos recuperar a carrinha com a ajuda das pessoas que ele conhecia. Que provavelmente eram familiares ou primos que moram no Porto. A carrinha que tinha... Exatamente, que tinha a relíquia. Conseguimos tratar da papelada e arranjar um barco. Tínhamos pago a um capitão que muito provavelmente era pirata. Mas o objetivo era sair do Egito. Era conseguir... Fosse com pirata... Tens de confiar em alguém. E por que não confiar em pirata? Exatamente, naquele momento tem que ser. E era o dinheiro que tínhamos. Ou seja, estávamos a tentar subir para a Norte e tentar chegar à Europa, onde... Pronto, que é quase... É mais casa e onde nós teríamos mais controle. Neste momento há um período de... Vá, de calma. Em que nós conseguimos... Ou seja, estamos num barco. Estamos juntos outra vez. Eles tinham solto a minha parceira, porque já não precisava dela. Nós temos a relíquia. A dessa parceira era tipo... Havia uma relação ali pessoal também? Digamos que não era uma relação tão profissional como eu gostaria. Tu passas muito tempo junto com a tua equipa, de longe da humanidade, há laços que se criam. E eu sentia-me responsável. Ela tinha sido raptada e era a minha responsabilidade, porque eu não tinha levado a sério, se calhar, como devia o risco em que nós estávamos. Ou seja, naquele momento em que estamos no barco, no meio do Atlântico, há um período de calma. Até a ser calma demais. Porque eu percebo que o motor do barco parou. O que é estranho, porque é que o motor do barco haveria de parar no meio do Atlântico. Perdão. E nós, por exemplo, estamos a ser abordados por outro barco. Ou seja, eles... Eu não sei se o capitão vendeu a informação... Bom, vamos dizer, estas forças privadas. Mas estamos a ser abordados. Eu consegui esgueirar-me e esconder-me, mas eles encontraram-na. E nesta altura eu tenho quase a certeza que isto é uma situação mortal. Eles são à minha procura também dentro do barco. E eu não estou... Estou com medo. Não sei o que vai acontecer. Por isso alguma coisa me diz que a melhor coisa é eu saltar do barco onde estou para fora e tentar esconder-me no barco deles. Porque pelo menos assim eu não aperco de vista. Ou seja, eu estou num barco que não conheço, escondido, molhado, no escuro. Não sei quanto tempo é que estive lá enquanto fomos embora. Mas... Quando... Depois de tudo eu chego a perceber que eles... Basicamente nós acabámos algures na Grécia. Numa ilha pequena. E neste momento eu só quero... Eu só quero a minha parceira de volta, vá. Eu só quero resgatá-la. E o artefacto possível ou não? Ou já não estás? Eu já não acredito que consigo... Que consigo fazer nada em relação a isso. Para mim o objetivo é me arranjar uma maneira de... Epá, eu não quero viver sabendo que... Que ela perdeu a vida por minha causa. Mas eu não estou preparado minimamente para este tipo de situações. Estava desesperado. Então encontrei uma zona com explosivos. Que é normal que tu teres de arrebentar uma pedra, por exemplo. Epá, eu fiz um bluff. Esperei que eles estivessem a tirar as coisas do barco. E eles foram a levá-la com eles. Epá, eu peguei nos explosivos e disse... Epá, eu arrebento com isto tudo. Ou então vocês deixam-nos ir e ficam com o horror de facto. Epá, mas eles pecharam pelo bluff. É. E eu não tive coragem... De arrebentar com aquilo. De arrebentar. Com pessoas. Nunca me passou pela cabeça. Por isso, nesse momento, estamos os dois presos. Eu estou a pensar que se calhar eles querem usar... É fácil tu com este tipo de relíquias passares por fronteiras. Porque são coisas que têm de estar controladas em caixas que não podem ser abertas, por exemplo. Ou seja, o que eu acho é se calhar trata-se alguma coisa de contrabando. Ou seja, não sei se pode ser de armas ou o que seja. Ou seja, neste momento isto é uma situação séria. Nós estamos os dois presos enquanto eles estão provavelmente a fazer os testes deles à relíquia. E eu estou a tentar... Epá, estamos presos. Eu estou a tentar manter a sanidade, mas acho que se calhar é isto. Pronto. Acabei de nos matar aos dois. E vou morrer aqui numa ilha que eu não conheço. Alguns no meio do Atlântico. Não sei. Entretanto, eles estão a... Eles estão a abrir a relíquia. E eu percebo o ceticismo de qualquer pessoa. Em relação ao que eu vou dizer a seguir. Mas a realidade é que às vezes há coisas que acontecem que desafiam a nossa percepção da realidade. E daquilo que é possível. E os barulhos que eu comecei a ouvir, quase como explosões. Eu não sei se eles estavam a disparar contra nós ou não. Mas a única coisa que eu consegui fazer foi fechar os olhos. Eu achava que era o fim. Também foi a única coisa que eu lhe consegui dizer. Foi fechar os olhos, não olhos. Comecei a ouvir gritos. Comecei a ouvir umas luzes. Mesmo como se fosse uma explosão ou um fogo de artifício, sabes? E esperei até o barulho desaparecer. E quando tudo acabou, nós éramos os únicos que estávamos lá. Mas o que é que todos fugiram? É como te digo, eu não vi o que é que aconteceu. Eu não te sei explicar. Provavelmente isso foi o que me salvou e já vais perceber porquê. Mas o que quer que tenha acontecido não tem explicação. Não restava nada. Não havia corpos no chão. Não havia pegadas. Mas era como se nós tivéssemos sido, desde sempre, as únicas pessoas que lá estavam. Eu garanto que o que aconteceu foi, certamente, temo a usar a expressão sobrenatural, mas algo que desafia a lógica. Pois, eu sinto que estás a querer ir para aí um bocado, mas parece, acho, que um bocado receio de... Que as pessoas deixem alguém como... Bom, eu trabalho com história. Eu trabalho com usar pistas para perceber, para desmistificar as coisas que fazem parte dos nossos sonhos, mas que são reais, sabes? Tirar, limpar a mitologia e deixar a realidade clara. E por isso é difícil para mim, principalmente no ramo em que eu trabalho, é difícil para mim falar de algo sobrenatural, digamos, de uma maneira que não afete depois a minha carreira. Ninguém quer um orqueólogo que acredite em misticismos. Mas a verdade é que foi algo que me mudou profundamente e que eu não sei explicar. Quando nos encontraram, provavelmente por causa das explosões ou algo assim, nós estávamos sozinhos. Tivemos uma reunião com homens de fato que nunca deram o nome. Provavelmente pertencentes a algum tipo de governo. E tudo foi classificado como secreto. Provavelmente o facto de nós não termos visto o que é que aconteceu realmente. E eu acho que eles nos questionaram o suficiente para perceber que nós não sabíamos o suficiente sobre o que aconteceu. Fez com que nos deixassem ir. Acho que se eu te conseguisse hoje dizer o que é que realmente aconteceu, eu estaria detido a algures para sempre. Vamos esperar que não muita gente veja este episódio. Para o ex-domínio querer ser a razão pela qual tu acabas numa prisão. Não, acho que é uma história demasiado mirabolante para se calhar ser levada a sério. Espero que o facto de eu estar aqui a dar a cara faça com que as pessoas percebam que, bom, vale o que vale a minha palavra. Mas foi uma experiência que tornou esta relação profissional mais próxima e que certamente mudou a minha perspectiva do que é que é possível e do que é que a história tem para nos oferecer. Dá bom filme. Acho que sim, acho que sim. Muito bem, pá, obrigado. É uma pena não podermos alongar-nos um bocado mais. Mas vocês aí em casa, se quiserem conhecer mais a história do Filipe, podem encontrar o link na descrição. Filipe, muito obrigado. Muito obrigado. E desse lado, vemos-nos para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí